Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Proaline, estou bem também, graças a Deus, mas estou com muita saudade de vocês. Quem aí está com saudade dos amiguinhos da IBR, lá da Igreja Batista da Redenção, saudade de ter aula na nossa salinha, todo mundo junto, né? Eu estou com saudade já, parece que eu estou falando sozinha aqui, porque eu pergunto e ninguém responde, né? Mas tudo bem, logo, logo eu acho que a gente vai estar junto de novo. Enquanto isso não pode acontecer, a gente vai continuar conhecendo a Palavra de Deus, aprendendo mais sobre o Deus de Elias e por vídeo mesmo, né? E hoje, sabe quem vai aparecer além do profeta Elias? Quem assistiu todos os nossos vídeos desde o comecinho, na verdade, esse vídeo foi o número 15, que apareceu esse homem que a gente vai falar hoje, sabe quem ele é, né? Eu vou colocar o nome dele aqui para vocês, ó. E-li-zeu. Esse Szinho aqui, ó, ele imita o somzinho do Z, porque ele está no meio de duas vogais, né? Ó, do I e do E, então fica E-li-zeu, tá bom? Então, parece Elias, né? O comecinho, ó, E-li-as, mas o final é diferente, E-li-zeu. Quem não lembra ou quem não viu, volta lá na olhinha número 15, tá bom? Ó, 15, 10 mais 5. A gente escreve o 1 e o 5. Fala para a mamãe e para o papai, mamãe, papai, eu quero ver a olhinha número 15 para lembrar ou para aprender quem que foi Eliseu. E eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui hoje, tá bom? Quem não assistiu ou não lembra, Eliseu, ele estava junto com Elias porque ele ia ser o sucessor de Elias. Ele ia ser o novo profeta de Deus quando Elias não fosse mais, não estivesse mais em Israel. E aprendemos nessas aulas aí, foi na 14 e na 15, que Deus é muito bondoso e ele consolou Elias porque Elias estava muito triste, gente, e muito desanimado. E ainda estava com medo porque Jezabel falou que ia matar ele. Ele não aguentava mais provar para os israelitas que Deus, que o Senhor é o único Deus, que Baal não é Deus e que só Deus é poderoso. Vocês lembram, né, quem já leu ou quem viu as outras aulas, que Deus mandou fogo do céu, matou todos os profetas de Baal. Queimou toda a água do holocausto lá, mas mesmo assim não adiantava. Parecia que Elias trabalhava, trabalhava, trabalhava para o Senhor, mas não estava adiantando. Então ele estava cansado já. E Deus foi bondoso com ele porque falou assim, Elias, você não está sozinho. Tem sete mil pessoas em Israel que não dobraram os joelhos para Baal. O que isso significa? Eles não adoraram Baal, eles continuavam fiéis, crentes, tementes a Deus, ao nosso Deus, o Deus verdadeiro. E também falou, não fique triste, não se sinta cansado porque eu vou mandar um homem para ser o seu sucessor, para ficar no seu lugar e ele vai fazer o seu sucessor. E esse homem era Eliseu. E vamos abrir então lá no texto de hoje para saber o que aconteceu com Elias e com Eliseu. Vamos abrir em 2 Reis, olha lá. Já estamos no 2º Livro dos Reis, né? 2 Reis 2, os versículos 1 até o versículo 5. Comecinho do capítulo 2. Pegue a sua Bíblia, peça ajuda para o papai, para a mamãe e vamos lá abrir neste texto, tá bom? 2 Reis 2, de 1 a 5. Então, já abri aqui a minha Bíblia e aconteceu o seguinte. Eliseu e Elias estavam juntos num lugar que chamava Gilgal. Olha que nome diferente. Você consegue falar com a Pró? Essa cidade aqui se chamava Gilgal. E eles estavam juntos ali em Gilgal. Vamos ler? Gilgal. Eles estavam ali. Mas parece que todo mundo já sabia, Elias pelo menos, Eliseu também e algumas outras pessoas, que tinha chegado a hora de Deus tomar Elias. Como assim, Pró? É, a Bíblia fala isso. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Gilgal em companhia de Eliseu. E aí, ele falou assim, Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir para Betel. Betel era uma outra cidade. Olha lá. Betel. E Eliseu falou assim, será que ele obedeceu? Ele estava sempre junto com Elias, né? Não, ele falou assim, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Então, eles foram juntos lá para Betel. E foram andando e descendo as montanhas e subindo as montanhas, porque lá em Israel tem muitas montanhas. E aí, eles chegaram lá em Betel. Lá em Betel, tinha alguns discípulos dos profetas, alguns homens, que seguiam os profetas de Deus. E aí, eles chegaram assim para Eliseu, falaram assim, ô Eliseu, você sabia que hoje o Senhor vai tomar Elias sobre a sua cabeça? E Eliseu, eu já sei. Chega de falar disso, tá bom? E o que será que vai acontecer? Bom, acontece que Elias falou de novo para Eliseu, falou assim, Eliseu, o Senhor me mandou ir para Jericó. Mas fique aqui. E aí, Eliseu falou assim, não, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Então, de novo, lá para Jericó, foram os dois. Eles estão indo de cidade em cidade, hein, crianças? Olha lá. Jericó. Saíram de Gilgal, foram para Betel, encontraram lá aqueles homens que falaram com Eliseu e agora eles vão de Betel lá para Jericó. E aí, foram e sabe montanha e desce montanha, sabe montanha e desce montanha, até que chegaram lá em Jericó. E aí, crianças, adivinha o que aconteceu lá em Jericó? A mesma coisa? Lá também tinha discípulos dos profetas. E aí, crianças, tinham esses homens que seguiam os profetas de Deus. E eles falaram de novo para Eliseu a mesma coisa. Ô, Eliseu. Ô, Eliseu, você sabe que Deus hoje vai tomar o seu Senhor de Elias, né? É, ele vai tomar Elias sobre a sua cabeça. Eu já sei. Tá bom. Chega de falar disso. De novo a mesma coisa? Que estranho, né, crianças? O que será que ia acontecer com o profeta Elias? Como assim Deus ia tomar Elias sobre a cabeça de Eliseu? Isso eu vou falar para vocês na próxima aula. Mas a lição que eu quero que vocês aprendam hoje, que a Bíblia nos ensina, é que Deus é o dono do tempo. Sabe por quê? Quem será que tinha falado para aqueles homens? E quem será que tinha falado para Elias e Eliseu que já tinha chegado a hora certinha de Elias ir embora? Como eles sabiam que tinha chegado, que era naquele dia? Porque Deus é o dono do tempo. E com certeza Deus tinha revelado, Deus tinha falado para Elias e para os discípulos e para Eliseu que tinha já chegado o tempo de Elias ir embora. Porque Deus é o dono do tempo. Ele sabe tudo o que vai acontecer e quando vai acontecer. Saber que ele sabe a hora que você acorda e a hora que você vai dormir. Saber que ele sabe a hora que você almoça e a hora que você janta. Ele sabe de tudo, sempre. Ele sempre sabe o momento certo em que todas as coisas acontecerão. E dá uma olhadinha nesse versículo aqui, crianças. Que é o versículo de hoje. Quem de vocês, por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vou falar de novo. Falem comigo quem já sabe ler. Quem de vocês, por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Esse versículo está lá em Lucas 12, 25. Na versão NVI. O que isso quer dizer? Adianta a gente ficar assim Nossa, o que será que vai acontecer? Quando será que essa quarentena vai acabar? E se eu sair aqui de casa e sofrer um acidente e morrer agora? Será que você fica preocupado com essas coisas? Quando as coisas vão acontecer? Se está demorando para acontecer uma coisa que você quer ou não? Pois a Bíblia nos ensina que Deus é o dono do tempo. Vocês viram? Ele sabia a hora que o profeta Elias iria partir daqui deste mundo. Ele sabe a hora e ele controla. No reloginho lá de Deus. Não sei se ele tem um relógio, né? Mas ele controla o tempo de alguma forma. Ele sabe a hora que vai acontecer tudo. E você não pode mudar isso em nada. Então não adianta ficar preocupado com quando as coisas vão acontecer ou não. Porque isso pertence a Deus. Até quando nós vamos viver aqui neste mundo? Nós não sabemos. Será que essa pandemia vai acabar ou não? Nós não sabemos. Mas o que você precisa saber, crianças? É o que vai acontecer depois desta vida aqui. Porque você sabe que depois que as pessoas morrem e partem deste mundo, elas têm um destino. Ou elas vão para o céu, ou elas vão para o inferno. Quem vai para o céu? Quem tem Jesus como seu salvador. Essa é a preocupação que você tem que ter com a sua vida e também com a vida das pessoas que estão perto de você. Será que elas sabem disso ou não? Então, aguardo o versículo de vocês. E na próxima aula, eu vou contar finalmente o que aconteceu depois que Elias e Eliseu ficaram indo de cidade para cidade. Como será que Deus tomou Eliseu? Será que ele morreu ou não? Tomou Elias. Será que ele morreu ou não? Vamos descobrir, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.